O especialista no subterrâneo pede para um out-sending para fazer especificamente uma behandeling que não está possível aqui na Corsal e pede ser na SVB, mas o SVB tem dois critérios para saber se vai fazer. O mestre, para mim, se está em verdade e a behandeling que não está possível aqui na Corsal, se não tem outro geno de EVACRU e de dois lugares que têm uma saúde vencida. Então, no caso de que a pessoa está vindo a remarca, não está só para poder mandar para o tratamento. Tem aspecto e o fator tempo de uma oral marcha grande? Está tendo em conta com que está um sput e esse é um caso de urgência? Sim, cada pessoa está tendo em conta com quantidades de dia que o especialista está a fazer o ato com o paciente vai para a behandeling. Então, em conta com quantidades de dia que o especialista aponta é uma prioridade. Se está em 24 horas, em 24 horas o paciente vai mandar para o ato e, em seguida, não está categorizado se vai para mim e outro não. Qual é a destinação que está registrada como destinação para o tratamento especialista? Nós estamos mandando mais tanto para a Colômbia. Nós temos um regio-beleid, realmente, onde se um tratamento está possível em países na região. E agora, nós estamos mandando gente para o tratamento para a colômbia. Tem a opção também de Aruba. E se o tratamento não está possível na região, e agora o paciente tem uma remarca para a Holanda para o tratamento. Um dia, perguntaram a percepção que o Porta Robesco tem uma olhada que está agora que está no exterior e tratam com o tratamento que guia, mas agora está na região. E quem está seguindo? Um update, um follow-up na nível agora que o paciente está na região? Sim, está seguindo que o paciente, o especialista aqui não está que está no controle. E está pedindo para o paciente que está no exterior para um tratamento específico. E agora que o paciente está na região, está na região, está na região com o especialista com a mão dele. Então, eu espero que eles não está na região da região, é a percepção que não está na região para o controle. Mas, em princípio, o especialista aqui não está em conjunto com o controle do paciente e a vermelha na região. Agora, quando o paciente está na região, depois de uma operação, tem para certos pacientes que estão em conjunto com a regla e pedindo para o paciente. O paciente chega e se não tem que guardar o nome do hospital, às vezes o paciente é delicado, não está canalizado para não ganhar e o follow-up aqui na região.